Eu vou-me embora Eu não aguento, eu me arrebento Não dou uma dentro nesse rio de janeiro O dia desse um cachorro me mordeu E a madame me prendeu e mandou fazer o exame Do outro dia provaram por avas ver Que fui eu quem quis morder o cachorro da madame Sou pão de arara minha gente, moro no morro Mas não tenho cara de morder cachorro Sou pão de arara minha gente, moro no morro Mas não tenho cara de morder cachorro Eu vou-me embora minha gente, eu vou pro norte Eu não dou sorte longe do meu juazeiro Eu não aguento, eu me arrebento Não dou uma dentro nesse rio de janeiro Eu vou-me embora minha gente, eu vou pro norte Eu não dou sorte longe do meu juazeiro Eu não aguento, eu me arrebento Não dou uma dentro nesse rio de janeiro O dia desse arranjei uma namorada Bonitinha e perfumada, fiquei logo apaixonado Almoço e janta, bebidas, paguei pra ela Uma coisinha tão bela eu nunca tinha arranjado Mas quando foi lá pras três da madrugada Eu vi que a namorada que eu tanto tinha beijado Não era mulher, era um barupado Não era mulher, era um barupado Eu vou-me embora minha gente, eu vou pro norte Eu não dou sorte longe do meu juazeiro Eu não aguento, eu me arrebento Não dou uma dentro nesse rio de janeiro Eu vou-me embora minha gente, eu vou pro norte Eu não dou sorte longe do meu juazeiro Eu não aguento, eu me arrebento Não dou uma dentro nesse rio de janeiro O dia desse o cachorro me mordeu E a madame me prendeu e mandam fazer o exame No outro dia provaram por armas bem Que foi eu quem desmordeu o cachorro da madame Sou pão de arara minha gente, moro no morro Mas não tenho cara de morder cachorro Sou pão de arara minha gente, moro no morro Mas não tenho cara de morder cachorro